Música Homem é encontrado morto na praia de Santa Rita, litoral norte da capital O homem pode ter sido vítima de afogamento, já que não havia marcas de tiros no corpo Carro abandonado com marcas de tiros é mistério em Ponta Negra Você observa, os dois pneus da frente estão furados Polícia prende quadrilha que assaltava em São José de Mipibu O grupo foi surpreendido pelos policiais da Força Tática do 3º Batalhão Polícia prende suspeitos de participação na morte de agente penitenciário Um deles, conhecido como Tiago Bombadinho, nega as acusações Pago pelos meus assaltos, agora matar ou mato não, porque aí já é imoral Moradores do loteamento Cidade e Praia preocupados com a falta de segurança Bom, boa tarde pra você meu amigo, você minha amiga que está em Natal, região metropolitana Pra você que está em todo o Rio Grande do Norte, depois de estar lá até o de Souza Fazendo aquele balanço geral, aí você já sabe É hora de botar o cancão pra piar Simbora meu povo, porque já está no Alcidade Alerta Rio Grande do Norte Obrigado a todos que estão conosco, vão até as duas e meia da tarde, a primeira de hoje O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira na praia de Santa Rita, litoral norte A polícia acredita em afogamentos A repórter Roberta Trindade foi até lá Mas a história é bem misteriosa Roberta, como é que é? Conte aí Nesta praia quase deserta, o corpo deste homem foi encontrado por populares Por volta das sete horas fomos acionados pelo CIOSS Para verificar a possibilidade de populares Tem informado que havia um corpo aqui à beira da praia Alguns moradores de Santa Rita foram até a praia para tentar identificar o corpo Porém sem êxito O homem pode ter sido vítima de afogamento Já que não havia marcas de tiros no corpo nem escoriações Mas porém não podemos afirmar que não foi afogamento ou a causa morte Porque ao chegar ao local o corpo se encontrava molhado Como se tivesse sido expulso pela praia Acredita-se que a vítima pode ter morrido na redinha E o corpo foi levado pela maré até a praia de Santa Rita Quem tiver um familiar desaparecido com as seguintes características Magro, estatura mediana, moreno e com idade aproximada de 40 anos Deve procurar o ITEP na ribeira para o reconhecimento do corpo E o homem é executado com três tiros O crime aconteceu na vira de Ponta Negra Ela, a galeiga do Cidade Alerta, Roberta Trindade Conta como foi Mais um crime na nossa capital, Roberta Trindade Conte tudo! Foi exatamente aqui entre a rua Francisco Simplício e a São Pedro Que foi executado Everton da Silva de 28 anos O crime aconteceu ontem exatamente às 10h50 da noite A vítima foi atingida com três tiros na nuca Não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local Quem dá mais detalhes sobre essa execução é o Major Trigueiro da Polícia Militar A princípio nós temos conhecimento que o Everton Ele era envolvido com o top 100 E em virtude disso ele foi morto da maneira que foi na Vila de Ponta Negra Agora, vocês têm informação de como foi a abordagem para cometer o homicídio? Isso, nós não tivemos esse conhecimento Apenas a viatura que atendeu a ocorrência Teve a informação do assassinato, do homicídio E praticamente nós fomos já para o isolamento do local Há relatos de testemunhas de que dois homens em uma moto Se aproximaram e efetuaram os disparos se evadindo do local E aí, a partir desse momento, a Polícia Civil fica encarregada das investigações Para determinar o que aconteceu no local do crime Muita violência, muita violência Até onde essa onda de violência vai Sem que uma providência eficaz, efetiva, ríspida seja adotada? As pessoas morrem no meio da rua As pessoas morrem na praia As pessoas morrem dentro de casa As pessoas morrem em todos os lugares Ficam as marcas da violência E, obviamente, a frustração da família, né, Roberta? Quem não vê o crime ser elucidado E em todos nós, o sentimento da mais completa insegurança Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo Dois homicídios marcaram o Domingo dos Pais em Mossoró Os crimes aconteceram, um na periferia da cidade E o outro no centro Como mostra o repórter Vilsemar Alves Vilsemar, conta a história O ranking da morte em Mossoró chega ao número 118 Alcançado no último fim de semana Aqui na rua Senador Petrônio Portela No Abolição 4, zona oeste da cidade Fabrício Domingos da Costa, de 31 anos Morador da favela do Pio, que fica aqui perto Foi morto com 12 disparos de pistola 380 Naquela esquina ali atrás Segundo informações da polícia Fabrício saia na manhã do último domingo De uma rua da favela do Pio E percebeu que estava sendo seguido Por um outro homem que estava numa moto Trax vermelha Ele ainda correu tentando fugir Mas foi alcançado pela motocicleta Pelo condutor da motocicleta E acabou sendo atingido pelos disparos Morrendo aqui mesmo no local Ainda segundo informações fornecidas pela polícia Fabrício já tinha passagem Pelas delegacias da cidade Ele já tinha sido preso anteriormente Por crime de furto E também tinha envolvimento com as drogas A pessoa conhecida por ERE Já tem envolvimento com a polícia Envolvimento com o tráfico E tudo indica também mais um acerto de contra Entre pessoas envolvidas com o tráfico E fez uma investigação de traços do tráfico na cidade Mas investigações Com certeza diminuiu o número de homicídios na cidade E também em todo o estado A polícia militar chegou no local Fez o serviço dela Agora a polícia civil investigava É, com certeza A partir do momento que a polícia chegou A identificou a vítima E também identificou o possível suspeito Passou as informações para a polícia civil E provavelmente será fechado a investigação Violência na periferia Violência também no centro da cidade Foi registrado em pleno dia dos pais Mais um assassinato Dessa vez na rua Idalino de Oliveira Uma das principais vias da região central de Mossoró Aqui foi morto o flanelinha Marcelo Elias do Nascimento De 34 anos Ele teria sido assassinado Por um outro colega Após uma discussão, uma briga Aqui mesmo na rua São informações repassadas Pela polícia militar de Mossoró Ao chegar cedo a informação A polícia militar chegou Cedo lá A informação Quando foi prestar socorro Ele já estava em óbito Chamou o SAMU Que constatou o óbito E a informação Que ele estava brigando Com outros Flanelinhas E nessa briga O acusado Desferiu uma espalada Na cabeça dele Onde ele morreu Vindo para lá Por culpa E agressão De um outro Flanelinha Morador de rua Alguém já foi preso? Não, não foi preso Até o momento Mas já sabe o autor O autor Quer dizer, desse crime Certo? Já foi passado Para a polícia civil Na mesma hora Que a polícia civil Chegou lá Para fazer A Negros do corpo E com isso Já foi caminhada Também a polícia Para a informação O corpo de Marcelo Elias Do Nascimento Foi removido Para o ITEP Da cidade E depois liberado Para sepultamento De Mossoró Vilsema Alves Voltamos aos estúdios Aí você pode até Imaginar que acabou Não Acabou Em morte Uma briga Lá na cidade De Varauna Ali Pertinho de Mossoró O crime Foi no assentamento Recreio Fica na zona rural E quem conta Como aconteceu Também é ele O repórter Vilsemar Alves Você vê agora Vilsemar O município de Varauna A cerca de 50 quilômetros De Mossoró Voltou a registrar No final da manhã Do último domingo Dia 11 Mais um crime De homicídio Dessa vez a vítima Foi o AD Ilson Vicente Alves De 28 anos de idade Morador do assentamento Recreio O Vicente Estava bebendo Com colegas Em um bar E também participando De um bolão De vaquejada Bom, durante a bebedeira Chegou um certo momento Momento em que os colegas Começaram a discutir E o AD Ilson acabou brigando Com a outra pessoa Dessa briga então Veio um resultado Mais trágico Já que após a discussão O AD Ilson foi atingido No peito Com uma cutilada De faca Ele ainda chegou A ser trazido Aqui para Mossoró Para o hospital Regional da Cisumaya Mas não resistiu Aos ferimentos E morreu O corpo Depois foi levado Para o ITEP De Mossoró E liberado Para que os familiares Providenciassem O secultamento De Mossoró E o Semar Alves E voltamos aos estúdios Uma briga Uma discussão E aí Uma morte Pergunta a você Que está me vendo agora Justifica Ainda hoje Você vai ver aqui A história Lá em São José De Mipibu E uma confusão Também acabou E morte Tomicana 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 Briga Discuta Dá o celular Você não pagou Você fez aquilo Resultado Toma ele em facada Na verdade Foi uma tentativa Essa Mas por conta De uma besteira Você vai ver Daqui a pouco Você vai ver agora Uma a uma história Presta atenção Que o homem É capaz Uma grávida Foi executada A tios Na madrugada De domingo Lá em Patu Essa moça Que você está vendo aí Ela chegava em casa Casa de um amigo Onde ia dormir Ela chegava Estava chegando Na casa do amigo Ia dormir lá E foi baleada Pelo menos Três vezes Morreu na hora O principal Suspeito Do crime É um ex-namorado Que foi preso Já está na cadeia Já levou o gradenal Ele foi autuado Com uma moto Roubada Mas negou Ter atirado Na vítima O caso Vai ser investigado Pela Sétima Delegacia Regional A Polícia Civil Moça estava grávida Chegava na casa Desse amigo Foi baleada E morreu E aí O ex História Do cara Que não admite O fim de relacionamento Que a companheira Começa a se relacionar Que é normal É natural As pessoas se separam Cada um vai buscar O seu destino E acabam conhecendo Outras pessoas Nessa Pode acontecer De iniciar Um novo relacionamento Amoroso E em algumas situações Geralmente O homem O homem Dificilmente Mestre Você Vê a história De uma mulher Que matou O ex Porque não Admitiu O fim do relacionamento Dificilmente Dificilmente Sabe por quê? Porque o infeliz Do macho Com aquele sentimento De posse Acha que a mulher É propriedade Dele E se não pertence A ele Não pertence Não pode pertencer A ninguém mais Nesta vida Acaba fazendo o quê? Matando O cara negou Olha não Não foi eu que matei não Essa moto aqui Está roubada Mas não tem nada a ver Mas está preso E vai responder Pelo quê? Moça Que já buscava A vida dela Lá em Patu Separada Do cara Acabou sendo assassinada Com pelo menos Três Meus Meu Deus E agora A história Que eu disse a você Que eu ia contar Um homem Foi saqueado No meio De uma bebedeira Falei em São José De Mepebu Mas foi em Parnamirim De acordo com a polícia A tentativa de homicídio Ocorreu por conta Da venda de um celular Um aparelho de celular Dá pra imaginar isso? Dá pra acreditar nisso? Vamos ver aqui Na tela Agora Invisível estado De embriaguez O pedreiro Evandro Assunção da Silva De 39 anos Chegou à delegacia Conduzida pelos policiais Do terceiro batalhão Horas antes Tentou assassinar Com golpes de faca Um homem na rua Josefa Souto No parque industrial De acordo com Cabo Martins Que fez a condução A tentativa de morte Aconteceu após Uma discussão Por conta De um aparelho celular Inclusive a guarnição Comandada por ele Chegou a ir ao local Antes do crime Acionada pelo Ciospe Chegando logo lá Fizemos contato com O Ivanildo Que foi furado agora Na segunda vez Ele informou que Era um abrigo por causa De um celular Que o rapaz estava Deveu no celular Ele E não queria apagar Eu orientei mesmo Que fosse para a residência Ele foi Segundo ele Ele foi para a residência Aí pela segunda vez Por volta das 16 horas O senhor Sacionou Nós de novo Ele foi no local Chegou lá Rapaz Esse Everaldo Tinha furado o rapaz E assumiu Como nos zoei Eu me bloqueei Até a residência dele E me foi detido Na residência O suspeito Contou a nossa equipe De reportagem Que estava sendo Ameaçado pela vítima Por esse motivo Resolveu agir primeiro O cara fica me procurando Briga comigo Tá entendendo Fica procurando Briga comigo Aí Através disso Ele procurou Hoje Procurou Briga demais Comigo Aí eu não sou Eu não tenho sangue De Tá entendendo Eu não tenho sangue frio Aí eu reagi Ele foi para a peixeira ligeira E que eu estivesse Com três outros Eu ia Pô Eu ia do mesmo jeito Eu ia do mesmo jeito Eu ia perder a vida Aí você deu quantas Quantas cutiladas de faca Deu umas duas Evandro confessou Ter ingerido álcool E finalizou dizendo Que não estava arrependido Do que fez Quero botar para cima Deu É daquele jeito Se tiver oportunidade Deu minha vida não É de minha mãe chorar Chorar dele Pronto É o que eu tenho que dizer Para isso Tomou um Hã? Tomou um Tomei não Tomei não Tomei não Os policiais entraram em contato Com os plantonistas Do hospital Delclessio Marques Para onde a vítima Foi socorrida Recebendo a informação Que o homem Não corria risco de morte Vai tomando e gradenal Agora Amigo Vai tomando e gradenal Apavodeando o negócio É por isso que eu digo É a banalidade do Cristo Capçói Esse menino Do palito da frente E ele entra Dando Olha lá E aí rapaz Beleza Vai chegando Como que ele vai chegando Na farra E aí rapaziada Tudo beleza Olha lá E aí Val Beleza É quieto Tamo chegando Vamos entrando E é por aí Mas vai rapaz Como é que é isso É o que? Ele veio com historinha Com papapá Pé 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 E pipipi Não teve conversa não Mentir Entrou na peixeira ligeirinho E se eu tivesse com revólver Ele ia entrar na bala Do mesmo jeito Confuso Ele veio Confusão Não sei o que Não sei o que Aí foi pra peixeira ligeirinho Arrependimento é nenhum Nenhum Ele é torcedor do esporte 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 É Guga É torcedor do esporte Guguinha é torcedor do esporte também Aí amigo Acaba vai Mete na peixeira pra cima Acaba Graças a Deus A vítima Já foi atendida Não corre risco Nenhum de morte Né Com as peixeiras Não passa bem Aí o cara ainda promete Meu irmão E a queda Não me deixa Calando O inimigo Quando buzina É preciso ter cuidado Não é não Tá vendo Primeiro chama Pro mais fácil Que é a beretinha A beretinha Amigo Vamos pra ali Vamos tomar uma Vai vai Chama ele que ele vai Chama ele que ele vai Tome 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 Lapada Pra dentro E o bicho vem aqui Ó Ele tava te chamando de torcedor do esporte Do náutico Tu vai deixar Aí começa E as barbe Não sei o que Tá aquele lá E o povo tem um negócio Desse negócio Aí começa Numa dessas Numa dessas Amigo O cara puxa uma peixeira Maior do que a espada E passa ali no outro lado E se eu tivesse de revólver Ele ia entrar na bala Meu amigo Acalme o seu juízo Acalme a mente Deixe passar essa bebedeira Esqueça essa história Porque Do jeito que esse rapaz Tá aqui Pra matar o cara lá É ligeiro Como ele mesmo diz É ligeirinho É ligeirinho Segura Dedé Segura Dedé Olha moradores Do loteamento Cidade de praia No bairro Lagoa Azul Na zona norte da capital Não aguentam mais A falta de segurança Rapaz Olha Quando o cabra Não mata O cabra não morre O cara tem a casa invadida Semana passada Uma foi arrombada Lá no loteamento Durante a madrugada E quem mostra a situação Quem é É ele É ele O homem Que arrocha o colorau Um detalhe no Bezerra Conte Esta residência Que fica na travessa Arnaldo Pérez No Cidade Praia Na zona norte Da nossa capital Aqui ó Quando vocês estão vendo Isso aqui foi um arrombamento O proprietário Depois que a casa foi arrombada Que um ou mais elementos Entraram aqui Não se sabe ainda Por certo Aqui tinha essa janela Essa janela Ela ficava Exatamente Aqui ó Então Quem veio aqui Pra fazer o arrombamento Veio preparado Exatamente Com essa barra de ferro aqui ó Vocês estão vendo Forçou Forçou A parte da janela Essa aqui Que vocês estão vendo ó Quebrou isso aqui E conseguiu Abrir o ferrolho E depois retirar Então por aqui Entrou Pelo que a gente vê Dá pra perceber muito bem Deveria ser Um de menor Pra poder entrar Por essa parte da janela O elemento entrou Por essa parte Adentrou aqui Dentro da residência Conseguiu Depois que entrou Pela janela Abriu essa porta Aqui ó Abriu a porta Estão aí Onde se acredita Que quando abriu Alguém também estava Então Na hora que conseguiu Abrir a porta Depois de passar Pela janelinha Entraram dentro Da residência E fizeram Exatamente Um arrastão Entraram Abriram a porta Foi por volta De 3, 4 horas Da madrugada E quando minha esposa Acordou Por volta De 4 e meia 5 horas Ela viu a porta aberta E me chamou A janela não estava No local Tinha desaparecido A bicicleta Que eu tinha acabado De comprar Notebook Do meu filho Uma bolsa nova Com perfume Desodorante Uma câmera fotográfica Celular Eu Por sorte Eu não acordei Não sei se foi sorte Em mim ou foi dele Porque se eu tivesse acordado Poderia ter acontecido Outra coisa pior E eu creio Que não seja Só uma pessoa Foram vários Mas aqui a gente vê Que tinha que ser Uma pessoa magrinha Para entrar por aqui Exatamente Foi uma pessoa magra Que entrou por aí Piquela Positiva Os menor Como se diz Os menorzinhos De 15, 16 anos 14 anos Porque Infelizmente A justiça está sendo falha Infelizmente A gente não tem segurança A nossa segurança É só Deus Porque se não fosse ele Não sei o que seria de nós Quer dizer A sua bicicleta Você tinha comprado Há pouco tempo Comprei Vai fazer uma semana Ainda vou pagar Ao rapaz Segunda-feira O que eu estava devendo O restante Isso Positivo Notebook O notebook O meu filho Já Graças a Deus Estava quitado Que foi um negócio Que ele fez Com um colega nosso E A câmera Quer dizer Coisas materiais Que a pessoa Adquire com suor E chega um vagabundo Desse E leva Na maior facilidade